Em visita à Varsóvia nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu, durante o encontro com o mandatário polonês Andrei Duda, que a organização do Tratado do Atlântico Norte está mais forte do que nunca. A declaração aconteceu pouco depois de Vladimir Putin anunciar que suspendeu a participação da Rússia no Tratado Nuclear New Start. Ao comunicar a medida, o líder russo disse que gostaria de entender o que os países que compõem a OTAN planejam fazer com seus arsenais. Nós precisamos ter segurança na Europa. É o básico, o simples, uma consequência. A OTAN é a aliança mais consequencial que existe, e acredito que seja a aliança mais consequencial de toda a história. Há um compromisso real dos Estados Unidos e dos nossos aliados, e digo que após um ano de guerra, a OTAN está mais forte do que nunca. Os Estados Unidos têm sido a maior fonte de apoio à Ucrânia, com assistência militar, econômica e humanitária. Na segunda-feira, Joe Biden anunciou, durante uma visita surpresa a Kiev, mais um pacote de ajuda militar no valor de meio bilhão de dólares. Após finalizar o encontro com Andrei Duda, o presidente americano vai fazer um discurso em Varsóvia.